Muita gente tava pedindo, deu um baita trabalho, mas sim, a partir de agora, nós temos um podcast. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e hoje eu quero bater um papo com você sobre um novo projeto que a gente acabou de lançar e sem dúvidas eu quero que você faça parte dele, tá? E esse projeto é o nosso podcast. É isso mesmo, galera. Depois de muito tempo e muitos pedidos, nós resolvemos criar um podcast que sem dúvidas vai conseguir produzir muitos insights aí pra sua carreira. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu gostaria muito de pedir pra você deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Assim, sempre quando o vídeo top que nem esse for pro ar, você vai ser notificado e notificado. Outra coisa também, muita gente pergunta, tá? Sobre os nossos treinamentos e tudo mais, tá? Inclusive sobre o curso Full Cycle. Então, se você quer saber mais, quer que um consultor nosso entre em contato contigo pra tirar todas as suas dúvidas, tá? Tô deixando um link aí na descrição. Basta você se inscrever, tá? E a gente bate um papo sobre isso. Beleza? Bom, sem mais delongas, galera. Nós criamos o nosso primeiro podcast e eu tô muito feliz com o resultado. E ele vai ser semanal. Wesley, como que é o nome do podcast? O nome do nosso podcast é PontoDev. É isso mesmo. Tecnologia e Desenvolvimento de Ponta a Ponta, tá? O nosso objetivo com esse podcast é conseguir trazer as referências de mercado nessa área de tecnologia pra gente conseguir bater um papo super descontraído, mas também que vai conseguir produzir muitos insights pra você conseguir crescer tecnicamente e também crescer em outros aspectos da sua carreira. Então a gente vai ter muitos convidados muito bacanas pra participar disso com a gente, legal? O PontoDev, tá? A partir de agora, ele também tá disponível, tá? No Spotify e também no Apple Podcasts. Qual que é o site que você pode entrar pra conhecer mais sobre o nosso podcast? Basta você acessar .dev.io, legal? Ponto como literal mesmo, tá? PontoDev. E o .io, né? É o pontinho mesmo.io, tá? Então, galera, a gente fez isso com todo o carinho do mundo. Tá dando um trabalho legal porque a gente vai lançar semanalmente. A gente fez listas de convidados e toda semana você vai poder contar com um novo episódio pra você poder aprender ainda mais, tá? Então, esse vídeo, basicamente, é pra dar esse recado pra você e pra chamar você pra participar com a gente. Agora, outra coisa que pra mim é muito importante, tá? Por favor, divulgue esse vídeo, né? E principalmente, divulgue o site do podcast pra gente ter mais pessoas alcançadas, pra que a gente fique, inclusive, mais motivados aqui pra produzir conteúdos tops e diferenciados aí pra você, né? Todo episódio do podcast, a gente vai trazer gente bacana, inclusive, pra você poder aprender mais, pra você ter como referência profissional essa galera, tá? Que já percorreu diversos desafios e, obviamente, né? É... em diversos pontos da carreira com diversas tecnologias, legal? Então, acessa aí, ponto dev.io. Tô deixando também o link na descrição e eu quero que você venha participar dessa parada aí com a gente. Segue aí, pessoal. E o primeiro episódio, tá? É com a galera da MongoDB pra gente falar sobre bancos de dados SQL, NoSQL, quais são os tipos de bancos de dados NoSQL, quais são os melhores casos de uso pra esses caras e também as maravilhas que, provavelmente, você não sabe que dá pra fazer com o MongoDB e os melhores casos de uso. Fechou? Então, link na descrição. Vamos nessa, galera, porque tem muita coisa pra gente bater esse papo no podcast.dev. Vamos nessa, galera! Vamos nessa, galera!